Vamos lá! Algo muito presente na cultura dos povos nativo-americanos, mas que a gente pode encontrar paralelo em várias religiões, é a ideia de uma entidade suprema universal, que funcionaria como base de origem para todo tipo de vida. E quando eu digo vida, eu não estou apenas falando dos seres humanos e animais não, mas também das plantas, pedras, elementos, forças da natureza e tudo mais que existir. Portanto, seguindo essa lógica, tudo no universo possui uma alma ou um espírito, que por sua vez, tem como ponto de partida e também chegada, uma entidade maior, ou um deus supremo, que aqui nós chamaremos de grande espírito. Bom, algo muito comum nessas religiões mais primitivas, era o contato direto dos humanos, tanto com os espíritos dos seus ancestrais, quanto também os da natureza. E por isso, veremos em diversas culturas mais antigas, e também em algumas modernas, os conceitos de feiticeiros, sacerdotes, adivinhos, curandeiros, oráculos, pagés, médiums e por aí vai. Que eram pessoas especiais, que podiam perceber que nós também éramos parte de um todo espiritual. E por isso, conseguiam fazer essas ligações diretas entre os espíritos. Na antropologia, era muito comum batizá-las como xamãs. Ok, agora que nós entendemos os conceitos de grandes espíritos e de xamãs, imagine se uma dessas pessoas especiais pudesse fazer um contato direto com essa entidade suprema. Imagine tudo que ela poderia fazer e também modificar no nosso mundo. Pois é, você acabou de imaginar o Xamã King, o rei xamã, que por ter acesso ao espírito que une todo o universo, tem praticamente os poderes de um deus. Porém, se tornar um Xamã King não é uma tarefa fácil. Isso porque esse grande espírito só escolhe uma pessoa a cada meio século para fazer essa conexão. Pessoa essa que terá a missão de guiar a humanidade com seus poderes e conhecimentos infinitos. E para disputar esse cargo, a cada 500 anos, vários xamãs, vindo das mais diferentes culturas, se reúnem para um torneio, onde eles têm que demonstrar todo o seu poder espiritual, conseguidos graças a conexões com seus espíritos guardiões através de batalhas. E na era atual, uma nova disputa pelo título de Xamã King está para começar. Bom, eu acabei de contar para vocês a backstory principal da série Xamã King, que, como deu para perceber, é uma espécie de colcha de retalhos das mais diferentes religiões. E o motivo disso tem tudo a ver com os interesses pessoais do seu criador, que é esse cara aqui, chamado Hiroyuki Takei. Então, só ao olharmos a sua lista de obra, é impossível não notarmos o seu interesse por esse lado mais espiritual. Tanto que no seu primeiro mangá, chamado Itacoana, publicado em 1994, ele trouxe como protagonista o Maitako, que é uma espécie de médium profissional que pode se comunicar com espíritos lá no Japão. Aliás, foi essa obra responsável por impulsionar a sua carreira como mangaka. Isso porque foi através dela que o Hiroyuki acabou sendo chamado para colaborar com séries de renome, tendo como principal trabalho nessa época a sua participação como colaborador em Samurai X. Bom, mas paralelo a isso, o nosso autor sempre se declarou como uma pessoa viajada. Isso porque ele sempre teve uma enorme paixão em visitar outros países e outras culturas. E foi tanto essa base espiritual, utilizada no seu primeiro sucesso Itacoana, quanto tudo que ele aprendeu com Nobuhiro Watsuki em Samurai X, e também seu interesse por culturas diferentes, que o fez criar em 1998 a série Shaman King, que poderíamos definir como a grande obra da sua carreira. responsável por colocar o seu nome entre os grandes mangakas do final dos anos 90 e começo dos anos 2000. Mas, apesar de ter tido um grande êxito no seu lançamento, tanto que já em 2001 foi transformado em uma série animada, aos poucos o público japonês foi perdendo interesse em Shaman King. Desinteresse esse que culminou com seu cancelamento em 2004, onde o mangá foi simplesmente interrompido, sem nem ao menos ter chegado ao fim. Porém, é como diz aquele ditado, né? As pessoas só aprendem a dar valor às coisas quando perdem, e Shaman King foi mais um desses casos, onde seu verdadeiro valor só foi reconhecido anos depois. Sendo assim, após o seu cancelamento, ano após ano, cada vez mais fãs se juntavam, pedindo pra editora que pelo menos publicasse um final para as aventuras do Yoh, pedidos esses que foram atendidos em 2008, quando a Shonen Jump encomendou ao autor 15 novos capítulos, que serviriam para finalizar a obra, dando finalmente o encerramento digno pra história. Quanto à animação, ela teve o mesmo destino do mangá original. Como o mangá a princípio não teve um fim, o anime, que terminou muito antes dele ser cancelado, é que não teve mesmo. Lançado entre 2001 e 2002, a série animada original de Shaman King teve um total de 64 episódios, sendo até que uma boa adaptação da obra original, pois, apesar de ter mudado a ordem de alguns acontecimentos e o desenrolar de algumas histórias, não mexeu muito na estrutura básica do enredo. Tanto que essa série até hoje é muito querida pelo público, e é sempre tida como um bom exemplo de anime dos anos 2000. Porém, se ela era tão boa assim, um remake era mesmo necessário? Pois é, pra quem não sabe, começou a ser lançado nesse mês na Netflix, um novo anime de Shaman King, que está recontando toda a história desde o seu começo, e muito provavelmente também contará o seu fim, que foi algo que o anime original não fez. E por mais que eu realmente goste do anime clássico, eu tenho que dizer que um remake é sim muito necessário. Mas, pra eu te explicar o porquê dessa minha opinião, eu acho legal a gente fazer uma recapitulação básica da série original. Obviamente sem spoilers diretos, mas eu vou dar algumas informações sim que podem estragar algumas surpresas do anime. Portanto, assista por sua conta em risco. Então, assim como eu contei na introdução, o plano de fundo que movimenta os acontecimentos de Shaman King é a disputa pelo título de Rei Shaman. Sendo assim, teremos tanto como protagonista principal, quanto como secundários, diversos shaman que estarão participando dessa disputa. Porém, obviamente, tudo não poderia apenas girar em torno desse torneio, né? Até porque, anime que é anime, tem que ter um vilãozão por trás, querendo dominar o mundo, pra movimentar um pouquinho a história. E é óbvio que em Shaman King, nós também teremos isso. Aliás, vilão esse que está diretamente ligado ao protagonista, e que está por trás de toda a problemática real da série. Problemática essa que vai transformar esse torneio, numa espécie de disputa entre o time do bem, que quer usar o grande guardião com boas intenções, contra o time do mal, no qual faz parte o vilão, que quer usar esse espírito para acabar com a humanidade. Bom, mas o real problema de Shaman King, e quando eu digo Shaman King, eu estou falando tanto do anime, quanto do mangá original, é que nenhuma dica sobre isso é dada pra gente durante boa parte da história. Portanto, acabamos meio que sendo surpreendidos com esse vilão, aparecendo como uma subtrama do torneio shaman, quando na verdade deveria ser o contrário, uma vez que é a luta contra esse vilão, e não a luta pelo título de rei shaman, que será priorizada na parte final. Sendo assim, isso significa que as obras originais, sempre nos fizeram ler ou assistir Shaman King de uma maneira errada, e talvez por isso um remake fosse tão necessário. Pois talvez eles nos façam enxergar a obra por uma perspectiva, que faça o final ter um pouquinho mais de sentido. Pelo menos quando formos observar a obra de forma completa, como um todo. E pelo jeito, essa nova série já começou de maneira certa. Uma vez que já nos momentos iniciais do anime, podemos ver o nascimento de duas crianças gêmeas. Uma que acaba sendo dominada por um tipo de espírito do mal, e outra que funcionará como contraponto dessa, que no caso é o personagem central do anime, o Yoha Sakura. Portanto, pra bom entendedor, já ficou bem claro que aquele contraponto entre protagonista contra vilão, que eu mencionei como termo principal de Shaman King, já foi bem desenhado logo no começo desse remake. Mas ok, agora que a gente já entendeu do porquê um novo anime, vamos falar um pouco mais sobre esse universo, que é tão rico e interessante, principalmente por ter sido baseado em diferentes religiões realmente reais. Então, como temática central, nós temos os xamãs, que são indivíduos que podem se comunicar e também incorporar espíritos. E na história, existem pessoas como essas vivendo por toda a parte do globo, vindas das mais diferentes culturas e religiões. Yoh, o protagonista da série, vem da família Asakura, um clã de mil anos que carrega consigo a tradição dos Onmyogis, que seriam como sacerdotes tradicionais japoneses que podem se comunicar e exorcizar espíritos. E por ser o herdeiro direto do seu clã, ele passou a vida sendo treinado para participar do próximo torneio xamã. Só que a princípio, ele não se interessava muito por esse título. Isso porque ele preferia ter uma vida mais tranquila. Porém, ao saber que o rei xamã poderia tanto viver tranquilamente, quanto passar os próximos séculos apenas descansando e ouvindo suas músicas com fones de ouvido, ele resolveu concorrer ao cargo. Mas enfim, uma vez que o termo xamã é utilizado para definir várias culturas diferentes, então é natural que existam xamãs de vários tipos. Portanto, conforme vamos conhecendo os demais participantes do torneio, nós também vamos conhecendo diversas formas de se utilizar os espíritos na hora das batalhas. O método do Yoh é o mais comum. Ele pode incorporar espíritos ancestrais ou elementais para utilizar suas habilidades em luta. Com o tempo, ele também aprende a fundir uma arma especial ao espírito, para atingir o que o anime chama de modo oversoul, que é uma espécie de power-up ou transformação que um xamã pode fazer. Porém, existem muitos outros tipos de xamãs espalhados pelo globo, como os necromantes, que podem controlar cadáveres, os daoshis, que podem usar espíritos para reanimar mortos, que depois são controlados através de talismãs, os itakus, que podem convocar almas que estão vagando pela terra, e alguns outros que vão aparecendo pontualmente durante a história, até mesmo alguns que podem ressuscitar mortos. Bom, mas todos eles têm em comum o fato de possuírem o espírito guardião, que é o espírito principal de um xamã, e o que determina o quão forte ele pode chegar. Uma vez que quanto mais forte o espírito, mais forte o seu controlador. E o espírito do Yoh é um samurai que morreu há 600 anos, chamado Amidamaru. Lembra que eu disse que Shaman King tinha referências de Samurai X, porque o seu criador foi um mangaka assistente nessa obra? Pois então, aí está ela. Conhecido como o demônio assassino em sua época, Amidamaru foi um ronin, um samurai sem mestre que procurava trabalhos em exército de senhores feudais. O motivo dele não ter partido desse plano quando morreu, tem a ver com o seu amigo Mosuki, que era um ferreiro e que havia lhe prometido uma espada, antes de ser morto covardemente por um senhor feudal. Amidamaru recebeu o título de demônio após matar sozinho todo o exército do senhor que assassinou seu amigo. E após morrer, a alma do samurai permaneceu nesse mundo, esperando pela sua espada prometida. A parceria com o Yoh vem então como forma de gratidão, após ele emprestar seu corpo para que o espírito do ferreiro forjasse uma espada e cumprisse a sua promessa. Bom, mas é legal a gente deixar bem claro que nem sempre um xamã usa um espírito ancestral, uma vez que espíritos animais, elementais e até mesmo da natureza podem ser incorporados. E por isso podemos ver habilidades tão variadas entre os personagens da série. E é nessa parte que entramos numa outra temática bem interessante dessa obra. Isso porque, uma vez que os espíritos também podem ser utilizados como armas por seus controladores, obviamente um elo feito por interesse não englobaria o lado religioso espiritual necessário para se tornar um xamã king. Portanto, um outro confronto para ser trabalhado na obra é o da conexão entre xamã e espírito, feito pela amizade, em relação ao feito pela conveniência. Mas enfim, agora que nós já conhecemos um pouco desse universo, vamos falar mais desse novo anime em si. Então, o começo do mangá, do anime original e do remake são praticamente idênticos, sendo realmente a maior diferença a inclusão do nascimento do Yoh e do seu irmão misterioso, logo no comecinho do primeiro episódio dessa temporada atual. Bom, a trama se passa no ano de 1998, e o primeiro personagem a aparecer é o Manta, um garoto minúsculo que até então não sabia, mas que podia ver espíritos. Certo dia, ao tentar pegar um atalho para chegar mais rápido na estação de trem, ele acaba encontrando um garoto misterioso rodeado por almas de pessoas mortas dentro de um cemitério. E por coincidência, no dia seguinte, esse mesmo menino entra como um aluno novo em sua escola. Seu nome é Yoha Sakura, o protagonista do anime, e o bebê que ficou com a família lá naquela cena mostrada na introdução. Só como curiosidade, a princípio o anime não revela isso, mas a chegada do Yoha tem a ver com a disputa pelo torneio xamã, que dessa vez seria realizado em Tóquio. Bom, mas querendo ter certeza que seu novo colega de escola estava envolvido com espíritos, o Manta decide ir novamente ao cemitério. Só que dessa vez, esse lugar estava servindo como uma espécie de base para o grupo de valentões do Ryu da Espada da Madeira, que acaba dando uma surra no garoto quando o encontra por lá. Sem antes ter destruído a lápide de um antigo samurai, que pro azar dele, era justamente a do Amidamaru. Já paralelo a isso, teremos toda a história da conexão do Yoha com o samurai, que a gente já comentou nesse vídeo, então vamos pular essa parte. E é por terem agora um rival e comum, que as histórias do Yoha e do Manta se conectam. No dia seguinte à surra, o anãozinho chega totalmente machucado na escola, e ao saber o que aconteceu, o Yoha decide ajudar o seu novo colega. Os dois então partem para o cemitério, para enfrentar a gangue do Ryu da Espada da Madeira, em tanto ingratidão por ele ter lhe entregue a espada, quanto para se vingar da pessoa que violou seu túmulo, o espírito samurai aceita ser incorporado pelo Yoha, que o utiliza para derrotar o valentão, o que obviamente deixa o pequeno Manta muito impressionado. E é aí que a história realmente começa, onde teremos o Manta, um garoto que pode ver espíritos, mas não tem poderes xamãs, fazendo as vezes do espectador, que vai guiando nosso olhar nos combates, e nos dando as informações necessárias, para entendermos o que está acontecendo. E o Yoha como protagonista corajoso, que vai enfrentar os inimigos sempre com um bom humor, e um apetite infinito. E como o início do torneio será em Tóquio, obviamente outros xamãs irão aparecer na história, antes dele começar, sendo o primeiro deles o Ren, o representante da família chinesa Tao, que como o nome indica, pertence à religião taoísta. Bom, e é aí que entramos na parte meio controversa dessa temporada, porque tudo isso que eu narrei pra vocês desse novo anime, aconteceu apenas no primeiro episódio. E quem já assistiu a série original, ou até mesmo leu o mangá, deve lembrar que esses acontecimentos levaram cerca de 2 a 3 capítulos. Pois é, essa nova série está bem ruchada mesmo. O torneio xamã, por exemplo, já começa no episódio 6, diferente da versão antiga, em que isso ocorria lá no 14 ou no 15. Mas enfim, né, eu não vejo isso como algo ruim. Até porque, na obra clássica, esse começo teve realmente muita enrolação. Então, foi até legal fazerem um resuminho. Porém, se continuar com esse esquema mais acelerado, a longo prazo pode ser que a série fique meio desequilibrada entre momentos de ação e interação. O que pode acabar comprometendo o desenvolvimento dos personagens. Mas isso é algo que a gente só vai descobrir à medida que as novas temporadas forem saindo, né? De qualquer forma, vale muito a pena dar uma conferida nos 13 episódios iniciais lá na Netflix. E se você nunca assistiu Xamã King e quer começar a ver, eu recomendo esse remake, pois pelo menos ele tem chances de ter um fim, diferente do anime clássico que nunca vai ter um.